Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mas nada, deixa aquele like do vídeo, se inscreve no canal e quero convidar você também a participar das nossas lives na Trovo. Todos os dias vocês vão na Trovo, a partir da 1h da tarde, tá? Eu tô com outros jogos no comecinho da live, a gente fica umas duas horinhas com outros jogos, depois, umas 3, 4 horas, já tamo no nosso iFrame. Então se você quiser participar da nossa live, desde a 1h da tarde eu estou online, beleza? Já estamos desde setembro, já já vai fazer um ano da Trovo, hein? Caramba! Então se você quiser participar nos sorteios também, é só assistir a live e juntar umas moedas, e essa moeda você usa pra trocar por pilhetes de sorteio, na nossa Trovo.live. Bom, vou mostrar a nossa buildzinha aqui no nosso Inaros com uma Arcaplasma. Essa Arcaplasma, gente, ela tá braba, viu? Porque eu deixei ela no máximo, com 60%, e ela tá com radiação e magnetismo ao mesmo tempo, hein? Isso! Aí aqui tá com o nosso Inaros aqui, ó. Nosso Inaros aqui tá com uma buildzinha pra sobrevivência, ok? No modo Aço. E aqui temos duas opções pra colocar aqui, ó. Que seria interessante aqui. Posso pôr um Rolling Ward também, ó. Aqui, ó. O que eu fiz? Coloquei Steel Charge, né? Pra aumentar o dano da minha... Se eu quiser usar a minha meleezinha, ok? O Vigilante aqui, ó. Que interessante, ó. Além de me dar um radar maior dos inimigos, 10% de chance de aplicar acertos críticos com armas primárias. Legal, né? Aqui eu coloquei os dois... Os dois umbral. O Vitality, o Fiber. Tá pra aumentar um pouquinho a minha amadura. Aí o Rantadrenaline, tá vendo, ó. O dano que eu tomo na minha vida vai me dar energia. Depois eu vou deixar o Gloom aqui ativo direto. Ah, um detalhe. Eu tirei a segunda habilidade do Inaros. Que eu achei que não tem tanta importância. E coloquei o Gloom, tá? Isso aqui me dá uma vida, rapaz. Inacreditável. Um Daptationzinho bonitinho. E um Gladiator aqui, tá vendo, ó. O bom desse Gladiator aqui, ó. Ele comba com a minha milizinha. Se quiser usar a milizinha. Show, isso aqui dá um mau combo, tá? Joguei um Guardian aqui. E também um Grace. Né? Quando eu tomo dano na minha vida, ó. Ele já é pura vida, né? Eu posso ter uma regeneração de vida junto com o Gloom, rapaz. É bravo, tá? O que eu posso fazer aqui? Vamos lá ver o que eu poderia colocar aqui, ó. E eu posso colocar aqui. Sabe o que é interessante colocar aqui, ó? Se você não tiver, não tem importância, gente. É só uma dica aqui, ó. Você pode colocar aqui. Pra não ser empurrado, ó. Legal. Tá vendo, ó. Um Prime, porque evita esse empurrão. E aqui também o que sobrou aqui. Posso colocar alguma coisa pra me dar armadura. Armadura e vida. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Me dê armadura e vida. Os modos. Oh, isso aqui é interessante, ó. Olha lá. Olha que interessante, ó. Mais armadura e mais vida. Show? Beleza? Uma opçãozinha interessante aqui. Você pode estar procurando outros mods também, tá, gente? É só uma... Toda build, ela prende uma sugestão. Show? E vamos pra cereja do bolo, que é a nossa Arcaplasma. Tá aqui, ó. O que eu fiz aqui com ela, gente, ó? Eu deixei ela com radiação e magnetismo ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é ótimo pra você matar esses mobs exímios. Mas também, contra os corpos também, isso aqui cai com uma luva. Isso aqui rebenta, tá? Coloquei aqui, ó. Hunter Munition. 30% de chance de aplicar acertos de corte no acerto crítico, ó. Legal. Beleza? Aí, taquei aqui, ó. Crítico, mas só que tá com carência de tiro negativa, né? Vai tirando 20% a menos. Aqui o dano crítico. Legal. Aí que tem mais tiro múltiplo com os galvanizados. E aqui vai dar 30% de chance de status ao matar. Nosso status é legal. Tá com 61%. É, dá pra aplicar. Tem um glacialzinho aqui. Radiação e magnetismo. Aqui que eu fiz, ó. Velocidade de recarga. E mais carência de tiro. Porque tá com negativa aqui, ó. Menos 20, tá vendo? Vai ficar um pouco lenta, vai. Dá pra trocar aqui? Pode até trocar. Eu quis deixar o crítico aqui, porque, rapaz. 200% de crítico é muito, viu? É bom, é bom. Porradeira aqui. Tá? E aqui, ó. Velocidade do projétil. E mais comprimento de feixe. Tá? Isso do efeixe é só pra efeixe. Eu não sei se esse comprimento do efeixe aqui funcionaria aqui no nosso arcaplast. Eu acho que não. Mas pelo menos o projétil mais rápido. Beleza? E aqui, ó. Que interessante também. Olha lá. Ao matar, 30% de dano durante o tempo acumulado 100 vezes. Isso que é legal. Impiedade. Beleza? Bom. Vou deixar também aqui, interessante, a Laetum. A Laetum. Laetum? Laetum, né? Deixei ela aqui. Não vou fazer vídeo com ela ainda hoje, tá, gente? É só pra ter uma noção. Tá? Não, nem vou usar ela lá. Tá? Quem quiser saber. Montei uma videozinha aqui pra ela. Lembrando que ela não pode ter nada de crítico, tá, gente? Você tem que deixar bem baixo. Porque o que acontece? Eu tô vendo com status, gasoso, magnetismo? Eu deixei pra ativar esse último aqui, ó. Evolução dela, tá vendo? Mas eu não vou usar. A cereja do bolo nosso é nossa, gente, usar o quê? Ah, vem com a Prime, tá? Com corrosivo pra matar o nosso acólito. Detalhe, gente. O acólito, se eu não me engano, malevolência. É um bravo que se você usar arma primária e der um tiro nele, você tira de volta. Então é bom você ter o quê? Uma arma de perfeição corrosiva e você matar ele rápido. Beleza? Vamos lá. E estamos com o nosso maduraizinho aqui, né? Deixei ativado aqui. Na verdade, vou até atirar o madurai. Ah, não é madurai não, velho. Deixa eu ativar aqui a naramon. Naramon porque tem power spike, tá vendo, ó? Pro nosso como não zerar. Show de bola? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, tá, gente? Em breve. E nosso cachorrinho aqui, nosso chuchuquinha. Tá aqui, ó. Chuchuquinha é braba, tá? Nosso smith tá com 11 mil de vida. Show? Vamos lá. Vamos escolher um mapinha aí no aço que dê pra gente brincar aqui um pouquinho com essa arma. Ó, lembrando, tá, gente? Pra você conseguir arca plasmo tenet, tu vai ter que fazer o quê? Miquinho do universo no codex. E você vai ter que fazer as irmã de pavos, beleza? Eu não sei qual que foi que eu fiz. Mas você vai ter que caçar umas irmã de pavos aí, tá? E elas têm a chance de vir várias armas. E elas... Qual que era lá? Deixa eu ver se tem alguma eliminada. Líria. Eu não vou lembrar qual que era uma das minhas armas. Tá? Então você vai fazendo elas e vai conseguindo os elementos aí pra fazer. Tem um tutorial completo que eu fiz sobre isso. Beleza? E vamos aqui. O que interessa? Nossa, é Lara. No aço. Solo. Com o nosso Inaros. Vamos lá. Lembrando que, gente, eu fiz uns testes aí. Magnetismo, radiação. Ótimo. Pra tirar aqueles escudos dos inimigos. Porque os ímios tem uns escudos extra, né? E é complicado. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar rapidinho, só um pouquinho, pra fazer a minha... Como está o nosso dano aqui, da... Nossa, do mal. Meu mouse está com duplo aqui. Clique. Só. Ó, vou botar o 2, né? Lembra que eu coloquei o Gloom? Olha a área do Gloom, ó. Certo? Tá aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó. Estou usando a Venk agora. Ó. Oi. 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 Estou usando a Venk aqui, ó. Só para deixar eu conversar com o 12x dela. Pra você ver que, assim, ó. Aqui está dando o dano, né? Está vendo? Vamos lá. Essa arma aqui eu vou usar pra quê? Se vir o Apólito chato, que é uma violência, eu vou e penero ele. Mas mesmo assim, está vendo? Mesmo assim está legal, ó. Está vendo? A minha força vem. Vai até brincar aqui. Né? Aí vem muito noify. Tá, beleza. Tira, tira, tira dela. Agora vamos usar a nossa Aka Plaza. Vamos ver quanto vai estar de dano. Se matar um bichinho, para colocar ali. Deixa um lugarzinho melhor. Deixa mais apertado aqui. Vou ficar mais pra cá. Seja uma consequência. 112 mil. 124 mil. É muito dano, não dá nem pra ver, né? Vou fazer o suporte. Vou tentar achar um lugarzinho que será que o suporte. Vamos lá. E aí. Eita, cortei o bicho no meio. Quer ver o dano que está dando aqui, viu? O bicho no meio. Olha só. Olha só. 580 mil de dano hora ali. Foi isso, né? Acho que foi, hein? Vamos ver com calma aqui se... E aí, tudo bem? Eu acho que deu mais ou menos isso ali, viu? Ó, 300 mil, tá certo Viu de dano? Vamos ver aqui É que tem muito dano junto, eu não consigo enxergar direito, tá vendo? Ó, 254 mil Ficou bom que tem aqui muitas naviozinhas juntas Pronto, tá com 8x, tá vendo? Tá vendo ali o que eu usei ali, ó? Tá com 8x, tá vendo ainda, olha lá 8, 11x, 12x, 13x, eita, brabeza Ó Gostou, né? Oxê Tá bom, toma Sacada Vamos ver, eu quero ver quantos, quantos vai dar de danos aqui É, tem um dano da desgraça aí, né? É que ainda aqui Não vem muito Os nossos Exímios Vou vir depois de 5 minutinhos Deixa eu ir pra lá, ó Opa Tá vendo nosso acólito Eu vou deixar aqui nosso Nossa arminha No talo pra ele Veio quem que veio? Violência Ixi Violência Não vou dar de tiro nele, não Não sei como ele é Vem cá Toma, toma, toma Olha, olha a violência, braba Vem, toma, toma Cadê? Foi? Já foi Eu não sei se é violência Se é malivolência Um deles que se eu der tiro Eu tomo uma cacetada Tem que achar um exímio aqui Deixa eu ficar perto do live suporte Já, já vou ter que usar um Já, já vou ter que usar um Vem, vem cá Vamos achar um Só pra não correr risco de Ok, legal Que legal Tem live suporte Beleza Vai, vai, é chato 468 mil Foi isso mesmo? Só que aqui tá ruim pra gente não me atacar, né? Eu tô dando um tinho devagarzinho Pra poder ver se a gente chegar o dano lá, entendeu? 112 mil 123 mil 1 milhão e 200 mil Eu acho que foi isso, hein? Merecei uma pausa no vídeo aqui lá, viu? Eu acho que deu 1 milhão e 200 mil Aquela hora aí, viu? Não sei se foi isso, rapaz Ah, pode Eu acho que Deu um dano aí Que eu acho que o bicho Ficou até Sem rumo, hein? Calma, filho Não quer isso aí agora não Quer só olhar ali Tudo bem que agora Nossa gatinha Nossa smita, né? Deu uma Viada Mas eu acho que Deu 1 milhão ali de dano, viu? Ó Ali é exímios Que que é isso aqui? Deixa eu pegar mais um like support aqui Bom, não é que pode fazer o exame aí? Tava a gente fazendo um testezinho lá no Santuário Elite, né? Porque aqui tá de boa, né? Aqui no aço, ó O aço, bichinho tá sendo corroído, bicho Ó, ó Tomei uma Empurrão de alguém aí Não vai bater meu cachorro, não Meu gato cachorro Aqui tá meio confusa Deixa eu achar um outro lugar Vou colocar lá de suporte aqui Vou lá pra pé Pra instalação Licença Daqui a pouquinho vai vir um outro Tem um life support ali pra baixo Pronto Vou tirar o gloom Ativando Bom, aqui é legal Aqui é um pouquinho melhor Aqui é um pouquinho melhor Aqui é um pouquinho melhor Vamo lá Aqui eu fiquei andando muito, né? Ali, vamo me adivinhar de lá agora Tô aqui Tô aqui Aí, aqui Achou, miserável E a falta toda Deixa eu passar pra próxima vez que vim Com a cólita Porque eu não sei Aquele lá que veio ali Se aquele lá ia virar um dano Entendeu? Tá com uma dúvida Ó E vamo testar uma missãozinha Ó é? Caramba Lá no Santuário Elixir, né? Só pra ver que lá tem bastante exímios Aqui também tem agora Tá vindo? Mas não tô nem enxergando mais eles Muito dano na cara Olha ali, ó Tem um exímio aqui, ó Olha ali, um exímio E do medo do nullify Nullify sacana Vai, Santos Foi, ó lá, viu? Tinha um nullify Ui, eu tô caindo o fragmento de Riven Que bom Rapaz, o fragmento de Riven Ele caiu bastante, viu? Vamo ver agora Vou tentar matar o acorde com um tiro, tá? Em vez de usar a minha melizinha Mas parece que não vem aqui esses Angústia Angústia não vai fazer ladrão Mas angústia não é Vamo lá Angústia, cadê tu? Ué Um tiro Dois tiros Na cara Eita Eita, angústia Fugindo? Tá com medo? Ui 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 Cadê? Cadê? Morreu É, angústia Acho que o arcaplasmo Te arrebentou Toma cuidado, gente Que se vir Não sei se é violência Uma levolência Se der um tiro pra esse arcaplasmo Vai pro saco, viu? Tira minha vida Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Safado Esse mequinho aqui Bom, vamos pra estação Vai Como se viu que no aço O bicho tá batendo, né? Vamos pra estação Com licença Pra lá Dá pra brincar Isso aqui, viu? Agora vamos lá Dar uma olhadinha lá No Santuário Elite Rapidinho Você ficou até aqui Gente, não esquece De você participar Das nossas lives Aí, tá? Falta 10 segundos Vem pra nossas lives Aqui na Trovo, tá? Tá aqui o link, ó Na Trovo.live, tá? Você ficou até aqui Você pode ficar Dá um joinha Lá na live, né? Beleza? Só assistiu aí pra estação Vamos lá Só pra ganhar alguma coisinha, né? Agora eu vou testar Lá no Santuário Elite Solo Como tem muitos exímios Vamos dar uma olhadinha, né? Você viu que aqui, ó Tá aprovado Nosso Inaros Com o arcaplasmo tenet, hein? Você viu que o acólito Tomou o quê? Uns dois tiros Tirou o escudo dele ali No próximo tiro O bicho meou Lembrando, gente O fragmento de Riven Tá mais raro pra cair agora, viu? Então o conselho Quando você for lá na terra Trocar o fragmento de Riven Não troca por cuva Não tá valendo a pena Vale mais a pena Você trocar só pelos Rivens Porque se não Vai faltar no futuro, tá? Joguinho tá solo Vou tirar aqui do aço Vamos aqui testar Nosso conjunto ali, ó No Santuário Elite Por quê? Tem um monte de exímios aqui Então Esse aqui é um lugarzinho Bacana pra testar, hein? As armas Porque o que mais tem aqui É exímios Né, Chuchuquinha? Bora lá? Vamos lá Só pra gente ter uma ideia, né? De como tá essa arma Tente contra os exímios Ela tá com os galvanizados Ela tá com... Ó, vou pegar algum E ela tá com o magnetismo E radiação Cracha os... Cadê os bichão? Cadê? Cadê? Cadê os... Cadê os bichão? Cracha um aí Cadê? 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 Vamo ver no segundo Eu não to vendo nenhum exibius ainda Não sei o que aconteceu com eles Acho que no primeiro acho que não vem Pegam as... Oi? Tudo bem? Olá Mais um minutinho e a gente vai pro próximo mapa Eu não vi exibius aqui Nessa primeira parte Vamo ver se... Tá fácil e fácil, né? E aí, tudo bem? Você? Mais ou menos Vamo lá, aqui em segundo Vamo dar uma rodadinha lá, né? Pra gente ver 4 segundos Já vamo lá pro... Opa, olha os exibius aqui, ó Ó lá Um tiro nele, vamo lá Pá Um tiro... Vuuuua Cê viu o que aconteceu? Um tiro tirou o escudo e matou ele Vamo ver se... Eu pego aqui um... Isso mapa que é horrível Vamo lá Mudou o gloom Mas aqui acho que é mais fácil pra ver os exibius Vamo ver aqui Cadê os exibius? Eles... Tô com medo do Inaros Cadê vocês? Mas você viu ali naquela hora, né? Foi uma só Ali, ó, um aqui, ó Um tá aqui E aí, tudo bem? Cadê ele? Rapaz, o bicho foi pulverizado Foi esse, viu? Não sei se eu acho mais um outro Não é à toa que o bicho tá morrendo Eu não tô enxergando ele Dá tempo pra ele ficar vivo Vamo ver se eu acho um outro aqui Ah... Cadê? Tô procurando os exibius, mas... É, gente, dá pra brincar com essa capra no... Na história elite, hein? Será? Vamo ver aqui Ó, tinha um... Eu acho que era um ali Acho que era Morreu Mas eu tô lá em cima Vem cá O mapa aqui... É claro, o mapa aqui é horrinho Ó aqui, ó Aqui tem um, ó lá Vamos ver Escudo cheio, um tiro Rapaz! Que coisa aconteceu com ele Perdeu... Outro lado também Cê viu? Perdeu o escudo, rapaz Perdeu a vida Ó lá o outro também Cadê? Rapaz! A capra tá atirando o bicho Tirezerando Ó lá, tinha um... Tinha um... Tinha um exibius no meio Tá explicado que eu não enxergo eles Eles tão morrendo com o hit Rapaz, coitadinho dos exibius Tá dando dó Cadê? Ó lá o outro Poxa... Poxa... Não, a gente vai fazer um personagem Que não é possível Falar o santuário elite Mas... Vai na... É... Vá lá... Eu acho que tô com o Inaros hein Vá lá de novo, vá, 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 vá... Só porque eu gosto faz Dá mais um pouquinho, vá, 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 vá até... Ai ai... Tô aqui com o nosso Inaros Coitado Esse aqui é legal Ai esse eu não vou entrar no próximo não Vá de novo você não Quero pegar um... Ó, você Exibius, vai aqui Eu Pá! Foi Foi Depois dessa gente, cadê? Sai você Sai você Sai você Aqui ó, um exibius aqui ó Ó, 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 ó Um tiro Cadê? Cadê? Foi? Aqui Sai da frente pra fazer um tiro nele Tá ali ó Ah, vai, vai só Tá bom Tira pro calmo de volta Foi, né? Ó, outro correndo aqui, ó, louco aqui ó Ó Foi Rapaz Tá comprovado Aqui a prova rebenta os bichos muito rápido Olha Olha lá Você viu? Agora que eu vim mais uns exibius aqui ó Ó É É É Ó É É É É É É É É É e eu tô mantendo ali uma boa uma boa eficiência era nesse cantinho aqui ó ela tá matando um pequeno bicho olha lá um aqui cadê o outro ah peguei um rapaz você viu lá o que ela fez tinha um bicho ali né usando o vizinho tá aqui eles tiram muito a minha minha mana usa mas a paz bonita aqui dá pra ir até oito eu não vou precisar ouvir ficar gigante mas depois eu vou fazer um teste aqui usando o cantor elixir se a gente vai até oito eu acho que vai viu eu acho que essa build aqui tá muito porra deira aí é é lógico não precisa ficar tão forte aqui eu acho que vou fazer aqui no santuário aqui ele até já é um pouco mais tira um pouquinho do crítico com muita carença de tiro provavelmente não vou entrar lá não tá e aí tudo bem ah não empurra eu não pronto é isso aí gente você viu que dá pra brincar com essa build até no próprio santuário saiu na terceira aqui porque o vídeo ficava tão longo espero que tenham gostado das nossas dicas aqui lembrando build são só dicas tá gente então é para você ter pelo menos um norte e não existe aquela build perfeita tem uma build que é boa de jogar e vai se adaptar com seu jeito tá então você pode trocar mod nem todo mundo em todos os mod então você pode estar aí brincando um pouquinho tá então essa foi a nossa build do nosso inaros arcaplasmo tenet falou deixa o like e espero você na trovo até mais deixa o like no vídeo tchau vem pra trovo vem pra trovo você também